Olá senhoras e senhores, tudo bem? Hoje veio trazer para o canal Fishing Planet Se você não é inscrito, se inscreva-se no meu canal, deixe seu like com presa Bom, hoje vamos pescar Corvinão Pamentum, que é uma Dora 290 Peso de isca 14 a 50 gramas, de 3.5 a 9.5 kg Ação média rápida, em duas partes Tem 10 passadores Minha carretilha é Spira Double Punch, 6.500 Relação de recolhimento é 4.5, 1 Velocidade de recuperação 70 cm da capacidade da linha Minha linha é monofilamento, 0.5 a 130 Ela aguenta até 13 kg Ela tem 9 rolamentos mais um A linha é 0.28 E eu estou usando esse plug de pesca de 2.5 m, número 4 Beleza? Então vamos lá Então você clica mais ou menos, tem essa árvore aqui no meio Aqui, no final dela aqui, você joga Velocidade 1 e vem carregando ela E essa linha é monofilamento de 0.28 Ela, como os senhores podem ver, chega até, acho que 150 metros Quase chegando O bichão, olha Que briga isso Bati o meu recorde pessoal, olha O bichão lindo, hein Foi maior que o outro, hein Quase 9 kg Então O ponto é esse aqui Dessa árvore aqui Esse tronco, no final Não, não foi totalmente certo, mas Tá bom O dia não tá... é início do dia e hoje não está muito propício Né Ele tá batendo uma 30 Por aí Por aí Vou ler aqui Olha o gráfico Oito horas da manhã, né Não é o melhor horário É o dia mais... horário mais baixo Aqui perto desse tronco também, de vez em quando dá Até pra pegar curvinão Nesse ponto aqui é facinho Com plug de barbela, né Com essa isquinha Vamos ver se consigo pegar outro Esse mapa aqui é na Flórida, tá Tem os Tucuna Black Bass Vou roubá-lo Eu não vejo dessa vez Eu joguei o... Lucian Fishing 4 Sinceramente não gostei muito não Tá em fase beta ainda O gráfico eu achei bem pior Não gostei muito do gráfico não No Switch Planet O gráfico não é lá 100% mas Não é ruim não Em comparação ao Lucian É melhor O gráfico Vamos ver de novo ali Quantos metros? 55 metros Stopping and go Aí bateu Bem curvinão Begando bem até Begando bem até Vem... vem bichão Tá tomando linha Tá tomando linha Tá tomando linha Posso perder não Briga bem Se você quiser pegar curvinão na artificial Minha dica é use essa isca plug de barbela 2.5 Vamos usar o número 4 Você pega facinhos curvinão Hoje é pesca de curvinão 10 metros Aí ó Maior ainda ó 9 pontos Quase 10 kg hein Você viu que essa isca Ela é boa Né? Cada vez aumentando O tamanho do bicho Bom senhores e senhores Eu vou ficando por aqui Espero que tenha gostado Se você não é inscrito Se inscreva-se no meu canal Deixe seu like Compartilhe Beleza? Obrigado por ter assistido E até mais Já Mata né?